Esse é o som capicha, babate com a chinesa que o canal é bom Vai, 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 aumenta o som, que é som de ladrão No baile das neobichos, elas tão taladas Na onda do rança, se joga na vara então Se tu tem marido, atividade dobrada Porque essas talarica não tá nem aí pra nada então Desce talarica com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde se não há fiel descobre Então desce talarica com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde se não há fiel descobre Desse, desse, desce... Desce, 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 da larica com a buceta na mia rica Não me arranha nem me morde Se não abr, eu descobri Sei que você é casado, mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar, não me canega, ne conviver Só que você tá com medo da sua muler descobrir Foda-se, tomei ai, bota-se, bota-se, bota esse caralho aqui Foda-se, tomei ai, bota-se, bota esse caralho aqui Desce, 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 tá larica Esse é o DJ André Lucia Desce, desce, tá larica Desce, desce, tá larica No baile da China é o bicho, elas tão talada Na onda do lança, se joga na vara então Se tu tem marido, atividade dobrada Porque essas talarica não tá nem aí pra nada então Desce, talarica, com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde, se não há fiel descobre então Desce, talarica, com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde, se não há fiel descobre Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 voters, então Desce, talarica, com a buceta na minha pica Não me arranha nem me morde, se não há fiel descobre Desce, desce, pozoê Desce, pozoê Eu tô doida pra te dar Não pá o becane, o becane É só que você tá com medo da sua mulher Fernanda Desce, desce Foda-se, tomei ai Bota esse caralho aqui Desce, desce Bota esse caralho aqui Desce, desce Esse é o DJ Desce, desce Desce, desce Desce, desce Talarica